E tanto eu vou mais no Tinder. Estava pelas maiores festas das Lisboetas. Está aí do BM Série 7. Ora bem, 30 de dezembro. Acabei de gravar o vídeo do Ferrari com o Guita Pimpolho. E agora vou-vos apresentar a minha nova casa finalmente. Que já estou quase a morar cá há um mês. Vou-vos apresentar quem é que mora aqui comigo. Mas, mais importante do que tudo, nós vamos agora ter um jantar com a malta toda. E com o Guita Pimpolho no Guilty. Mas eu já vos vou apresentar a casa e a malta que está aí. Porque está tudo em preparação para a festa já. Aqui é a Leiboldi. É bonita? É bonita que eu vou metes no Tinder e estás a amar-me. Vocês sabem que o Teito foi preso e a UPA ainda não parou de chorar. Opa, estou tão deprimida. O Top G foi preso. Vou-vos mostrar a sala muito rapidamente. Está aqui o setup do Diogo, setup da UPA. Quadros aí do Rafa. Está aqui este burro a jantar antes de irmos jantar. Eu como três jantares por noite e mesmo assim sou magro. Como é que te sentes? Estás todo fudido só porque o Teito foi preso. Tchila lá bro. Estás todo fazendo-me fazer-me todo da peste. Acho tudo injusto neste momento. MVP! Estou aqui a falar com o Manino no Badu, é? Mas estou mesmo a falar, olha o oi. Já recebi um oi no Badu. Ah pois. Estão em altas? As lisboetas gostam de mim. Vai serrar hoje ou não? Vamos lá ver, vamos lá. Acho que sim, acho que sim. Quais são as suas preferências? Mulatas, portuguesas. Depende, desde que sejam muito cantos. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos mostrar muito rapidamente. Aqui é a cozinha. Opa, devia estar aqui mas pronto. DJ Fifty parte-me o cu, bro. Piadinho. Vamos mostrar o meu quarto muito rapidamente. Resumidamente, antes de sair, vou explicar o que é que eu fiz aqui. Para meter as chaves dos meus carros. Comprei esta cena que vim no Amazonas, achei engraçado. Um gajo chega aqui, pega nas chaves. Enquanto chega a casa, volta a metê-la. É da maneira que eu nunca perco as chaves. Mas este quarto estava praticamente vazio quando eu vim para aqui. Aliás, vou-vos mostrar uma foto disto antes. E vou-vos mostrar o que é que eu meti agora. Muzinha de cabeceira, estas merdas todas. Ledes atrás da cama. Um espelho de 2 metros para conseguir ver os pés à cabeça. A coluna responsável pelas maiores festas ilegais do Covid. E uma estantezinha para guardar os livros. Bem que não chega, por isso eu mandei já meter mais uma aqui para guardar os livros todos. Aqui os perfumezinhos. Sapatilhas. Sapatilhas. E mais sapatilhas. Dá aqui uma desarrumaçãozinha. Mas esse é o meu setup. Ainda não vou estar a fazer lives aqui. Por um motivo. Eu quero arranjar um escritório barra armazém aqui em Lisboa. Onde dê para ter um podcast. Onde dê para fazer lives. Onde dê para fazer outros projetos de Youtube que eu tenho para fazer. E ter malta que eu tenho que trabalha comigo. Poder ter um sítio físico para trabalhar. Mas acima de tudo. O vosso rapaz teve-se aí a vestir a aprimorar-se. A ver se hoje arrasta umas pequenas hoje à noite. Foi bem se me chamaste. Minha estilista. A única. Bora, 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 bora. É para andar. Siga. Até não te cancelaram. Foda. Este outro vídeo. Bora, bora, bora. Tio. Preciso fazer uma pergunta séria. Estás vergonha de namorar com uma gaja racista? Não achas que ela deve ser cancelada? Imagina, bro. Sei lá. Eu também tipo sou... Mano. Também sou amigo teu há anos. E tu és racista, homofóbico, estrofóbico... Sei, mano. És tudo de piorio, mano. Mist. Como é que é? Misogynist. Misogynist. É isso que tu és, mano. É isso que tu és, mano. Concordas com o Fifty disso? Sim. Estão a usar com a puta da minha cara, velho. Aí se não vai para o vídeo. Claro que vai. Digam-me uma cena nos comentários. Um... Ou dois. O que é que tu és? Estou convencida? Se o dois vier comigo, vão-me todos escolher o dois. Estás a ficar com muita mania. Olha lá, é para ir em dois carros. Queres vir o meu? Deixa-me levar o Ferrari. Tu achas que está mais responsável? É de participar no vídeo, no pagamento. Ah, sério? Queres-me um carro seja prendido? No meio de Lisboa. Estou artista aí de BM Série 7. Estou aí. Queres artista? Queres artista? Porra! Série 7, claro. Artista. Rapazes só querem carros grandes. Faltas tu, caralho. Vamos a cagar para carros grandes. Só para agarrar. Ih, olha-me ter um Winner no lixo. Sem mais duas falar assim. Só assim, tipo, é a vir à esquerda e a vir à direita. Está assim no seu. Percebe? Está de alta. É a top hambúrguer à moda do nomeiro. Top! Oh! Lisboeta. É assim mesmo. O Rita está pronto para deixar na voz? O Rita não está? Obrigado, obrigado. É o Ruri que está para entrar hoje. Não sei quem ela é, mas eu porque entra no lugar, pá. O que é que é? Aprendo! Lost on fire. Guita pipolha amecida. Passa de caracola. Até já. Faz palaço ou não? Vou. Só se acontecer alguma coisa, mas vou, mas vou. Faz o quê? Dançar ou abrir garrafas? Dançar. Dançar. Tenho que fazer exercícios por causa da coluna. E quem é que abre as garrafas? Ou ainda tu danças e abres garrafas, não é? Faz tudo, não é? Faz tudo. É as multifulsões. É multifulsões. Não, o Guita está a dizer que ele dança e tu abres as garrafas. Esse é um artista popular. É polivalente. Multifulsões. É uma dança. Eu te viam-me a dançar a bocado firme. Já os vocês do Andropão são juntos? Vamos fazer um vídeo a falar. É pá, podemos fazer aquela série de baila morena quando estiver com a qualidade boa. Do Bada Morena. Espera aí. Espera aí. Vamos praticar a primeira vez. Tu começas a cantar o refrão e o Diogo tenta sentir o beat para entrar a meio do refrão. Está tudo bem? Anda lá. Anda lá. Anda lá. Anda lá. Anda lá. Tenta entrar no beat. Começa. Deixas-me delirar só de olhar para ti. Baila morena, baila, rebola só para mim. Deixas-me delirar só de olhar para ti. Baila morena, baila, rebola só para... Vamos fazer aquilo que só nós dois sabemos. Entra, entra, entra. Isto foi fristado. Isto foi fristado. Não sou da minha filosofia. Este som é arconia. Mano. A zona. Ah, ah, ah. Maréria, ah, ah. Jordan, que se lixo, ó. Comprem-lhe ao Indo. Comprar alguma coisa a Castelo de Paiva é o Indo. Se não, ó, o Estado de Lisboa vai a Castelo de Paiva se não comprar é o Indo. É comprar ao Indo, é? Hugo, quanto é que me vais pagar para deixar isto no vídeo? Irmão. Estás ofendida porquê? Não me esqueceu-se da minha existência. Sim, quem é esta a gaja? No carro de Lisboa? Que? Irrelevante. Quem é que vi as tuas lives? Olha, pessoas inteligentes. Ao contrário de ti, estúpido. Sabiam que agora, para serem admitidos em algum curso na Universidade, para além de terem boas notas, têm que ver as lives da UPA. Claro. Porque é um fator que determina a inteligência. E não verem os vídeos do Numeiro, por favor. Também vejo. Estás a dizer um vídeo do Numeiro para as pessoas numerem vídeo do Numeiro, não é? Mas as pessoas já estão a ver o vídeo. Qual vai ser o teu conteúdo? Sem os meus vídeos para dar react em live? Todo o possível imaginário. Achas que eu preciso ser isso? Ah, imaginário. Isso é mais uma marca. Vai! Pessoal, o patrocinador deste vídeo é o Vem a Postar. O Vem a Postar é um site de casino online e apostas esportivas. Só hoje eles estão a oferecer 500€ de bónus de primeiro depósito. E o link está no comentário afixado. Poderão também ter free spins com o código Numeiro20. Por isso, já sabem, obrigado ao Vem a Postar e o link está no comentário afixado. Estás pronto para mamar na boca? Não, não, não posso muito, mano. Por quê? Tenho que ir para o norte, mano. E o que é que tem? Não podes mamar na boca? Estás ir para o norte? Mamar na boca? Mamar na boca das pequenas aí? Ah, não sei. Depende. Se não acontecer é tranquilo. És um gajo natural. É para alçar, é para curtir, é para curtir a noite. Ah, foi top, aqui o lust é muito fixe. Apesar de estar assim o ambiente um bocadinho latino, vá, hoje. Mas para a próxima tem que ser urbano. A partir de tudo, não é? Numeiro? Ou o Guita não vai poder ficar, que ele diz que tem que ir tomar conta do melhor deal. Exatamente, 75 anos, ou pá, pode, não sei, pode se sentir mal ou assim. Grande Guita, sentido de responsabilidade primeiro. Já estou ao que ele se vir à cabeça. Exatamente. Coisas que às vezes acontecem a mim. Mas pronto, a saída de hoje não deu para gravar melhor conteúdo, porque o Guita vai ter que bazar agora. Nós vamos bazar também. Mas obrigado aqui ao Guita por ter estado o dia connosco. Já foi fixe, foi top. E a saída para a noite vai ficar para outra altura, pronto. É isso? Depois combinámos. Ou aqui em Lisboa, ou no Norte. Depois vimos. Estás em alto nível? Eu estou a relações públicas no SCADA. Se quiseres bebida, ofereço de shots, bebidas. E posso te orientar, falar com o chefe da equipa e arranjar uma VIP. Até mesmo para a VIP de Borla, eu oriento isso. Quando dias ao Norte. Estamos juntos pessoal. Beijinhos e abraços.